Vocês acham que viram todas as novidades do novo Nissan Kicks? Não, ainda temos muitas outras. Hoje estamos no Complexo Industrial da Nissan de Resende, onde é fabricado o novo Kicks. Irei mostrar tudo o que foi feito pela engenharia de desenvolvimento do produto. Primeiramente eu vou mostrar uma peça que aparentemente não teve mudanças visuais, mas que vai gerar um grande conforto para os nossos ocupantes. O para-brisa do novo Nissan Kicks recebeu tratamento acústico para redução de ruídos. Assim, a cabine está muito silenciosa. Esse tratamento acústico permite uma redução de 35% nos ruídos nessa faixa de frequência. O modelo anterior do Nissan Kicks já contava com um forte equilíbrio entre desempenho, conforto e segurança. Sempre com muita qualidade. Mesmo sendo aprovado e elogiado pelos nossos clientes, nós trabalhamos para evoluir ainda mais alguns elementos da mecânica. O objetivo foi deixar o prazer de dirigir e de estar dentro do Nissan Kicks em um novo patamar. Aperfeiçoamos a suspensão e o conjunto de frenagem. O novo Nissan Kicks possui modificações na fixação da suspensão traseira e também na fixação da coluna de direção. Essa solução melhorou a área de contato, aumentando a firmeza do sistema. O resultado para o motorista são respostas mais diretas do volante. Além disso, possui rodas com novo desenho e pneus com maior coeficiente de atrito. A ideia foi aumentar a performance de aderência em pista molhada, frenagem de emergência, entre outras situações. Além dos itens do Safety Shield, mostrados pelo Thiago e pelo Humberto, o nosso crossover conta com outros itens como controle de tração, sistema de partida em rampas, alerta de cinto de segurança destravado e sistema isofix para cadeiras infantis. O trem de força do novo Nissan Kicks é formado por uma dupla já testada e reconhecida por quase 200 mil brasileiros em todas as condições de uso. O motor é o conhecido 1.6 16 válvulas que produz 114 cavalos de potência e torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm, com controle de abertura de válvulas continuamente variável. Esse motor garante baixo consumo de combustível e performance surpreendentes. A chave para essa equação é a excelente relação peso-potência do novo Nissan Kicks, que, aliada à sua aerodinâmica, são fundamentais para seu bom desempenho. A transmissão, de acordo com a versão, pode ser manual de cinco marchas ou X-Tronic CVT com D-Step e modo Sport, que proporciona melhor performance mesmo em rotações mais baixas. Tudo isso sinônimo de durabilidade, confiabilidade e baixa manutenção. Conforme foi dito na apresentação, o novo Nissan Kicks possui o controle de chassis. Esse sistema funciona para entregar maior conforto e segurança. O nosso modelo é o único do segmento que é composto por três sistemas. O estabilizador inteligente de carroceria utiliza sensores de aceleração que detectam o movimento da carroceria e, assim, atuam no freio motor e nos sistemas de freio para estabilização do veículo. O controle inteligente em curvas faz o mesmo em curvas ou trocas de faixa por meio de sinal do sensor de aceleração, que identifica o movimento da carroceria para atuar nos freios, ajudando a manter o carro na trajetória definida. Já o controle inteligente de freio motor recebe o sinal do sensor de aceleração e da posição do volante, atuando para oferecer maior conforto em curvas e descidas e serras. Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês. Agora voltamos ao estúdio com mais novidades do novo Nissan Kicks.